Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade E hoje é dia 26 de dezembro de 2023 Ainda tá com a farofa na barriga, o peru, o presunto, a rabanada Rabanada eu adoro, mas já deu frio na barriga só de pensar Uma bezarra, é o ano, se foi Então tá bom, né Lu? Está se fundo Então tá, né Lu? O que aconteceu de importante no dia 26 de dezembro? Qual o filme mais assustador que você já viu na tua vida? O Exorcista Sério? Sim Pois é, o Exorcista está fazendo 50 anos Sério? Eu não sabia que tinha... Que caraca A gente viu junto, lembra? 50 anos Eu quero rever Até esse Blu-ray que eu separei aqui pra mostrar no vídeo Eu vou deixar separadinho pra ver aí nesse final de ano Que a gente acaba tendo um tempinho mais pra descansar Eu falei sem saber que você tinha separado esse filme aí Pois é, é um filme clássico e que hoje tá fazendo 50 anos Então fica aqui a recordação Cara, mas eu vou te falar Pra mim tem um filme mais assustador que eu já fiz Já sei qual é Sexto Sentido Cara, o Sexto Sentido É bizarro Eu fiquei cinco anos da minha vida sem acordar pra ir ao banheiro de madrugada Olha, o mais assustador do que a sua casa em Mauá Quando a gente foi pela primeira vez Você lembra quando a gente... A gente foi no cinema o Sexto Sentido Quando esgotou Quando estreou E eu me lembro que era domingo A gente às vezes ia ao cinema domingo Domingo era aquele dia meio assim Morto, né? E tipo você ia pra tua casa e eu ia pra minha Mas naquele dia a gente dormiu A gente não conseguiu dormir separado Porque eu fiquei me cagando de medo Você tá até meio remelho de lembrança Eu tô precisando rever o Sexto Sentido Pra ver se hoje vai me assustar tanto Eu me lembro até hoje Eu me lembro até hoje E a gente vendo o filme, você virou pra mim e falou Ele tá morto! Me lembro até hoje Menina, eu me lembro do momento que eu saquei Tipo, eu nunca saco essas coisas antes Você se lembra do motivo pelo qual você sacou ou não? O espelho Ah, é Acho que... Não sei se foi o espelho ou a mão na maçaneta Se não aparecia ou uma coisa assim É... Cara... É alucinante Foi que nem uma vez Eu vi Pulp Fiction No dia que estreou Tarantino Eu sempre vejo no dia que estreia E na época eu era um estudante de colégio Doze, treze anos de idade E eu fui naquela primeira sessão Tipo, uma e meia da tarde Depois do almoço Tendo acordado cinco e meia da manhã pra aula Lógico que no meio do filme eu dormi, né? E... Teve um momento que eu acordei E que estavam matando duas pessoas Eu falei, caramba, mataram Aí eu dormi Aí eu acordei, as duas pessoas estavam lá Falei, porra, não mataram Que bom, porque o filme é um vai e volta Desgraçado É, isso é um irado também Aí, duas semanas depois Eu vi com os meus pais Eu, ah, agora eu entendi É, isso que é, Deus E, gente... Aliás, só um livro do... Eu vou mostrar outro vídeo Só pela intrínseca Um livro do Tarantino Falando as memórias dele Ele ainda não li, mas deve ser muito legal Outro filme também que eu adoro Já que a gente tá falando de filme É que aí, os outros também É desse livro Acho que eu não vi Do Qualiquidmo? Acho que não É muito bom também Desse mesmo Nike do... Veja, veja, veja Veja Aí, vem cá É... No show do... Do Paul McCartney Como é que é o Nananana do Gilberto Gil? Nananana Nananana É muito fofo o vídeo dele lá O Jardis marca ali atrás dele E o Gil lá Nananana É tão bonitinho Não, muito fofo, cara Pô, se eu soubesse que ele tava lá Eu ia pro lado dele Só pra ficar vendo ele cantar o Nananana O Dadi sendo filmado Não pode nem fazer o Nananana dele Em paz, né? Em paz, que saco Milton, Jardis Ninguém pode assistir o show em paz, cara Ah, então vou continuar É, senão eu já tava indo pegar a cerveja Aqui pra te levar um papo, né? De cinema, Gil, o que mais? Fala aí Que nem o Luiz Guilherme, né? Um amigo meu A gente tinha nove anos de idade Aí eu sentava Luiz Felipe Atrás de mim Luiz Guilherme Aí eu lá de costas virada A gente batendo o maior papo No meio da aula de português A gente tinha nove anos de idade Aí chega a professora É, cara, é um chopinho? Não seria mal, né? Aí chegou o Luiz Guilherme Pode trazer uns bolinhos de bacalhau também Aí a professora Fora de sala Adoro Entender a cara dele Adorei Me conta aí, meu filho 60 anos Do Lars Hurrich Nunca sei como se pronuncia direito Ele é dinamarquês, né? O baterista do Metallica Grande figura, né? Enfim Não tem nem mais o que comentar Eu só quero mostrar aqui Não, não vou mostrar agora não Isso daqui eu tô todo enrolado Vou mostrar depois Quem faria 84 anos? Phil Spector Um produtor importante, né? Que criou o All of Sounds Produziu as Girl Groups John Lennon George Harrison All Things Must Pass E ele morreu aos 81 anos Em janeiro de 2021 Muito louco, né? Ele foi preso por assassinato da namorada E ele tava preso, inclusive Quando ele morreu vítima da Covid E é isso que eu quero mostrar Esse box muito legal Da Philly's Album Collection Que são sete álbuns importantes Produzidos pelo Phil Spector Então a gente tem aqui The Crystals Várias coletâneas Com várias bandas Tem as Ronettes, né? Enfim Muito disco legal aqui Então eu recomendo Essa caixinha Pra gente entender O que é um trabalho De um produtor Hoje, 57 anos Que o Jimi Hendrix Compôs a música Purple Race Ele tava no backstage Lá de Ia se apresentar Num show E ele compôs Purple Race De bobeira Sem graça 56 anos Hoje A gente tá falando Tanto tipo O McCartney Nos últimos vídeos 56 anos Que a BBC Levou ao ar O filme Magical Mystery Tour Uau Eu adoro esse filme Que fofo isso Tem muita gente Que não gosta Porque é muito louco Isso é muito louco Meio que um imenso Acho que é mais Porque o Yellow Sammarine Pelo menos tem um enredo Que você vai entendendo É que não É como se fosse Um imenso videoclipe Psicodélico Mas que me bateu Uma saudade De assistir Agora depois Desses shows do Poe A gente ficou com vontade De assistir tudo Dos Beatles Então já deixei separado Aqui junto com o Exorcista Pra ver também Nossa, que noite louca Que você terá aí Muito louca E hoje 24 anos Da morte de Curtis Mayfield Ele tinha 57 anos de idade Quando morreu vítima Da diabetes Ele teve uma vida complicada Em 1990 Ele sofreu um acidente Durante uma apresentação Lá no Brooklyn Em Nova York Um poste de luz Caiu sobre ele Ele ficou tetraplégico Enfim Mais um Grande nome Grande cantor Guitarrista Produtor E eu quero mostrar Essa caixinha aqui Que eu comprei Alguns anos atrás Na saudosa Trax Que tem 5 Dos discos mais Importantes Dele Inclusive o Superfly Que é uma Puta trilha sonora Eu sei que o Biofá Adora Que essas caixinhas São tão apertadas Não sai nada Não sai o disco Caraca Ah saiu Quase rasgando a capa Aqui O Superfly E esse disco aqui Que é o disco dele Que eu mais gosto Kurtz Que é de 1970 Tem Wild and Free The Making of You Miss Black America Então Recomendo Bastante A gente escutar A obra dele Que Pelo menos aqui no Brasil Ele é muito pouco Falado O que mais Lu? De data acabou Acabou Então agora você vai mostrar O livro da semana Livro da semana O livro que Eu recebi Da editora Belas Letras Editora que eu tenho Muito orgulho De publicar livros Já publiquei Os 50 maiores shows Da história da música Em fevereiro Sai parceria minha Com o Tito Guedes Os 50 maiores shows Da história da música brasileira E eles me mandaram Esse livro aqui My F in Life My F in Life Gueri Lee Autobiografia Essa edição aí De capa dura Tradição da Candice Sou da Tele E eu confesso Que ainda Não terminei de ler Eu estou lendo no Kindle Na verdade Porque a minha coluna Meu pescoço Não deixa mais Eu ler livros Muito pesados Eu acho que essa edição De capa dura Já esgotou Talvez tenha na Amazon Mas enfim Você acha outras A edição De capa mole Tudo Aqui a foto dele Mais recente E cara Essa autobiografia Pelo que eu estou lendo Ela pode entrar Naquele time Das grandes autobiografias Tipo o do Eric Clapton Do Johnny Mar O Gueri Lee Ele é muito sincero A história dele É muito interessante Sofrida Os pais Sofreram com o Holocausto Aí ele foi lá Para o Canadá Encontrou o Alex Leibson Formou o Rush Aí depois Veio o Neil Peart Isso está tudo Contado no livro É muito sincero Ele fala lá Sobre os principais Riscos do Rush A gravação Os principais sucessos Então realmente Eu vou ser sincero Eu não sou O maior fã Dos livros Do Neil Peart O Neil Peart Ele lançou Alguns livros Só que às vezes Eu ficava com a impressão Que eu estava esperando mais Eu estava esperando mais A história E muitos livros Do Neil Peart É uma coisa mais assim Sabe O pensamento dele Do que exatamente A história Esse do Gueri Lee Não Eu acho que Enfim Recentemente A Belas Letras Eu mostrei aqui no canal Não só aquela Bíblia do Rush Que é música por música É lógico Se você quiser fazer Uma pesquisa Sobre o Rush Os Riscos Aquele livro Pode ser mais recomendado Mas Assim Para o meu gosto De ler memórias Tudo Eu adoro ler livro De memórias Estava lendo também A da Barbra Streisand Esse livro Para mim É o melhor livro Que existe Sobre o Rush Então Fica aqui a recomendação Bela tradução Da Candice Belas letras Sempre fazendo um trabalho Super Bacana Olha Seu guarda as fotos Gosto Gosto Aqui as fotos Muitas fotos inéditas Sabe Dos arquivos Da família Acho muito disso Então é Cara Isso aqui é muito bom Né Esse negócio Que Eles colocavam No palco Meio como se fosse Essa televisão De cachorro Né Do Do franguinho Sendo Feito No meio Do enxovos Assim O Rush Sempre teve Essas Brincadeirinhas Né Olha que fotos Mais recente Da turnê Então Tá aqui a recomendação Olha que legal Olha E também Você monta o bonequinho Do Gary Lee Porra Irado A Belas Letras Sempre tem ideias Muito legais No lançamentos Eles fazem tudo Com muito carinho Então fica a recomendação My Everything Life Gary Lee Autobiografia É um bom presente De Natal É Pra quem ainda não Deu presente De Natal 26 né Muita gente Verdade Então bom presente De Ano Novo Bom É o meu aniversário Ou do Natal Do ano que vem Também Natal De 2027 Compre Compre Ajuda E aí Lu Você já separou Aquela sacola Mágica Cara pior que não Você falou Eu esqueci Meu Deus Bom Já sei que vai sair Do Chico Buarque 98% Daí é Chico Buarque Ela tá bem mais pesada Dos ingressos do Paul E dos Titãs né Pela madrugada Tira aí Vou pegar o lado Fecha aquela porta ali Que senão Eu não consigo continuar o vídeo Por quê? Não dá Eu não consigo Obrigada Peguei lá no fundo Ah meu pai É Chico É Chico Ah não Mas aí pode Pode fazer Já foi Esse é o que tá O samba Então por isso Que eu te falo Você tem que Chaclarar mais Esse negócio Eu peguei lá Do fundo Assim falando Cara Esse aqui O pessoal vai achar Que é brincadeira Espero que seja Chico de novo Esse é gringo Só vamos embora Bem interessante Um dos primeiros vídeos Do canal E que ninguém viu E eu não sei como Esse show Foi no carnaval De 2014 Madison Square Garden Saca só Paul Simon E Sting Interessantíssimo Os dois juntos Os dois juntos Foi um show 2014 Foi o ano Um pouco antes da Copa Que rolou aqui no Brasil Eu já tava aqui Eu já tava aqui Eu não existia de novo 2014 Eu ainda não morava aqui O canal não existia E cara Foi um show muito legal Assim Porque você juntar Paul Simon Sei lá Um ícone de Nova York No Madison Square Garden E com o Sting Um ícone britânico Deu uma liga Eles tiveram momentos juntos No palco Poucos É verdade Mas o set de cada um Foi uma hora Assim O set de cada um O show chegava a durar Umas de duas horas e meia O Paul Simon cantando Várias músicas da era De Simon Garfunkel Também as músicas do Graceland Eu me lembro bem Do Sting cantando Acho que o set dele Começava com Every little thing She does his magic E depois emendava Com Englishman Em New York Adoro Onde foi esse show? No Madison Square Garden E você escutar Englishman Em New York Em New York É outra coisa Porque começa aquele Tum 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 Aí Sabe Tem uma Então cara Um show demais Eu volto e meia Faço o vídeo Usando camisa Aliás Você quase colocou A camisa do Paul Simon Agora né É né Acho que vai ficar Para o próximo vídeo É Então E eu me lembro que Nessa época 2014 Era uma época Que tudo era lançado Em DVD Blu-ray E eu tinha certeza Que esse show ia sair Mas por algum motivo Nunca saiu E eu Não sei porquê né Então teve essa turnê Foi muito legal E depois teve com Peter Gabriel Que eu acho que foi Peter Gabriel E Sting Ou Paul Simon E Peter Gabriel Agora eu não me lembro Eu sei que o Peter Gabriel Meio que entrou no lugar De alguém aí Sabe E eu amo Peter Gabriel Talvez eu até preferisse Ver o Peter Gabriel Porque é dos poucos artistas Que eu idolatro Que eu nunca vi Ao vivo Mas você ver Paul Simon E Sting No mesmo palco É algo E os dois Também tem aquela coisa Em comum Meio da mistura Da old music Esse rótulo horroroso Que a gente não sabe Muito bem o que significa Mas essa coisa O Sting Sempre teve aquela coisa Meio do Desert Rose Uma coisa meio árabe Tudo Meio Caminha das Meio Glória Pérez E o Paul Simon Com o negócio Da música africana Da música brasileira Também Do Holodun Então funcionou muito bem E eu ainda tenho esperança Que isso Um dia surge Por aí né Porque Sei lá Estava todo mundo Tão bem assim Você lembra bem Desse show? Lembro Me lembro que eles faziam Uma homenagem Ao Everly Brothers Que acho que um dos membros Tinha acabado de morrer Então eu fiquei feliz Também Eu vi duas vezes esse show Acho que foram dias 2 e 4 de março E foi um fevereiro Foi carnaval Foi quando O marido da Anissete Bruno morreu Pode ver aí O Paulo Goulart Me lembro que Foi nessa época Que eu Eu me lembro que No quarto do hotel Que eu estava Tinha a Globo Internacional E eu fiquei vendo A notícia da morte dele Legal Lu Gostei muito E agora você vai indicar Um filme pra gente Ou uma série Uma novela Eu nunca sei Cara já que a gente Tá nessa onda Meio do exorcista Eu vou indicar uma série Eu acho que você viu Que eu acho Absolutamente sensacional Eu acho que foram 5 temporadas No final Mas as primeiras temporadas Pra mim são melhores Eu tô falando Do Bates Motel Você viu? É maravilhoso Toda? Toda E veria de novo E poucas vezes Eu vejo Alguma coisa de novo Esse ator é genial Ele é maravilhoso Ele é genial Ele faz o médico É isso Qual o nome dele? Ah, eu não lembro Fred Highmore Isso Highmore 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 Que faz o Norman Bates É muito legal Porque se você viu Psicose O grande clássico Do Ai meu Deus Do Hitchcock Isso daqui é meio que É o pré É a história da relação Do garoto Que esse garoto Na verdade é o O cara que dá as facadas Lá no filme E a mãe que no filme Tá morta lá em Palhada Essa atriz Eu acho que o nome dela É Vera Farmiga É isso? Vera Farmiga Muito boa Eu sou apaixonada Por essa atriz também E muito bonita Essa série é linda E excelente atriz E ela também faz Um filme maravilhoso De terror Eu acho que é The Conjuring Uma coisa assim Que também é Um dos melhores Eu adoro esses filmes De terror Como diz o Jornal Globo Ótima surpresa Que respeita Psicose Eu não sei em qual Serviço de streaming Que tá Mas certamente Tá em algum Eu acho que Não sei se é no Amazon Prime Não sei Tem que ver Eu tenho os DDVs Eu tenho os DDVs Vejam Vejam essa série Vejam Eu tô falando sério Vejam Que é bom demais E com o DDV O DDV O DDV da semana Era aquilo que ia mostrar Na hora do Lars Mas na verdade Eu vou mostrar agora Pra mim São os vídeos Mais legais Do Metallica Esse box Live sheets Binge and Purge Que são Três shows São Três CDs E dois DVDs Eu me lembro Eu me lembro que eu tinha Um caixotão Você deve se lembrar Do caixotão Que eu tinha Desse tamanho Que era Três fitas de VHS CD Vinha posto Mas esse caixotão Era igualzinho Igualzinho Parecia um mini baú Só que não existe mais Por falta de espaço E também ele tava todo detonado Eu me desfiz dele E depois saiu esse E são três shows Um no México Em 93 O outro em San Diego Em 92 Ou seja Dois shows Da fase Black Album E um em Seattle Em 89 Que é da fase Da fase do Injustice For All Então eu recomendo Muito É muito legal Esse show aqui O San Diego É o DVD O show de San Diego E o de Seattle Também DVD E o show no México É um CD Triplo Olha o que temos aqui I was on stage With Metallica In the snake pit As a special guest Nossa Que pronúncia Cara Uau Então Recomendo bastante Não é porque Isso daqui é nacional Saiu aqui no Brasil Ainda não ganha lupa 2003 Caramba Já tem 21 21 anos Olha só esses CDs Que eram duplos Eu tenho um do Queen Que você me deu Não lembro Essas caixas eram muito A única coisa Que eu ficava com raiva É que as vezes Eu colocava em alguma malha Alguma mochila Ah sim Trincava Também ficaram com raiva disso O Lu Disco da semana Disco da semana Vamos continuar nessa pegada De filme de terror E eu vou indicar algo Que eu Tem tempo que eu não escuto Mas é um dos discos Que eu mais escutei na vida É aqui O disco de estreia Do Black Sabbath Gente a gente está muito terror Outro dia descobriram quem era É por causa do exorcista Ah é E o disco começa com a faixa Chamada Black Sabbath Que é uma música que começa Com aquele trítono O acorde Que em tese seria o som Do demônio Então o disco já começa com essa música Black Sabbath é a minha música predileta Do Black Sabbath E além disso Tem The Wizard Tem Wasp Tem N.I.B. Behind the Wall of Sleep Ou seja Um grande disco Baita disco E fica a recomendação Nesse final de ano Pra gente ver o exorcista Escutar Black Sabbath Você quer ter um final de ano Aterrorizante O ser sentido Ô Lu Agora eu vou pra Pergunta dos espectadores Que eu gosto muito dessa parte É o Vitor Balassa Perguntou aqui Luiz Não rola um livro de memórias suas Com os shows que você foi Eu amo ouvir as suas experiências Com os shows Ficaria feliz de ver você Escrever um livro sobre isso Eu Bom Acabei de falar aqui Do show do Paul Simon Do Sting E cara Realmente Eu tava pensando nessa semana Por que diabos Eu não tenho um caderninho Com todos os shows Que eu fui na minha vida Teria sido tão simples Ter um caderninho Anotar cada show Imagina a coisa sensacional Mas eu arrisco dizer Que eu já vi Mais de 80 Paralamas Sem dúvida É o que eu mais vi Na minha vida Na vida toda? Não Dos paralamas? É Mas nacional Não Mas Internacional Foi um pouco E tem 32 Então É muita diferença 80 dos paralamas Ah sim Eu acho que Se eu escrevesse Minhas memórias Eu acho que eu poderia fazer Através Dos shows Foi que nem o Nick Hornby Que escreveu o livro Pro Alta Fidelidade Ele escreveu um livro Muito legal também Chamado Febre de Bola Que ele meio que Conta as memórias dele Através dos jogos Do Arsenal Que é um time da Inglaterra De Londres Ele é um torcedor fanático Do Arsenal E ele vai contando Meio que a história dele A relação com o pai Através dos jogos Do Arsenal Eu acho que eu poderia Fazer isso com Os shows Mas aí resta Ter alguma editora Interessada Para a gente Publicar isso Essa parte Tranquilo de avançar Por enquanto Eu estou fazendo Eu fiz o livro Dos 50 shows Históricos Internacionais Agora vai sair Dos Nacionais Em parceria com Tito Que eu não estou contando A minha história Nesses livros Eu estou contando A história dos shows Então esse Que o Victor falou Seria uma proposta Diferente É lógico que vai acabar Falando dos shows Também Mas de falar algo mais Da minha experiência É algo que no futuro Pode Rolar Quando eu já estiver Na Academia Brasileira De Letras É muito metido Vamos passar aqui Para a música Que você vai indicar Para a gente Escutar Depois Mais tarde Quando acabar esse vídeo Cara Continuando nesse Clima aí Meio de De terror Eu falei aqui Do Black Sabbath A música Black Sabbath Do Black Sabbath Então eu vou indicar Uma música bem óbvia Eu vou indicar A música Iron Maiden Do Iron Maiden Porque eu acho Muito legal Essa coisa Ah do Iron Maiden Não é do Guns N' Roses Nem do Aerosmith Não Foi quando abriu Para o Ozzy Oz Porque é muito Eu acho muito curioso A banda se chama Iron Maiden Tem o primeiro disco Que se chama Iron Maiden Tem uma música Que se chama Iron Maiden E o Black Sabbath A mesma coisa Provavelmente o Iron Um se inspirou No Black Sabbath Para fazer isso Então E é uma música Que eu nunca canso Eu ia falar Fear of the Dark Mas cara Essa música Eu não consigo nem mais Falar o título Que eu não aguento mais Mas Iron Maiden Acho que é uma música Que ainda funciona bem Show Está indicado Show Show Galera Um beijo Para todos vocês Já posso desejar Um feliz ano novo? Não Não tem vídeo Então tá bom Então um beijo só Então tá E é isso Obrigado pela audiência Tchau, tchau Tchau